E a família é boa, é assim, é, ah, obrigado, obrigado, mano, 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 Manoel, e ah, tá vendo, já passando o gueto, tô encontrando, saindo em boa, ora, pintão, então é onde? Tavam aí fazer, tipo, né, elas são cantoras, e, graças a Deus, eles ouviram falar da Cubata da Música, e pronto, né, cria, tipo, assim, um, uma divulgação, porque era mesmo, epa, eu gosto de dar a oportunidade de ouvir, epa, eu ainda ouvi a vossa música, e aí, tá lá o beat, quem produziu? Ah, olha, desculpa, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, sim, quem produziu essa música é o DJ Jotamix. Jotamix vive onde? Jotamix vive no São Pedro da Barra, Iraque. Iraque, fica onde, aqui, aqui em Londres? Iraque fica aqui no Samizanga. Mbicoyo, sim, senhorita, Batepala. E a DJ Jotamix, mano, respeitei a produção, sim, senhorita, e vocês têm quantas músicas? Nós temos três músicas, já, temos três músicas, já. A matéria é muito nova, aí, assim, nós não recebemos, mas vamos receber, a mãe não já trouxe a fé. E quem produziu? Quem produziu nessa música sempre é o Jotamix, sempre é ele. Você é grande Jotamix, quero conhecer. E tu, epa, desculpa, esqueci, nem, olha, o nome do grupo, desculpa, eu tô um bocadinho emocionada, também, tanta beldade, né, o nome do grupo? As Bafana. As Bafana, Bafana. São sul africano, é? Somos, sim, somos. Chacazulo. DJ Legal, meu irmão, como é que é? Tô aqui com as Bafana, Bafana. E tu quem és? E eu sou a Neuzykline e a Bafana. Não me tem o nome de medicamento, o quê? Neuzykline e a Bafana. Neuzykline e a Bafana. Tá no grupo das Bafana. Pronto, formaram o grupo há quanto tempo? Sim, aqui há dois anos, dois anos. Já tem atuado? Não, ainda. Nunca atuaram? Não, eu quero dizer, nós temos um grupo, esse grupo que você tá aí, Vilaia, e as Bafana forever. A outra manteve com bloguista, a outra decidiu, como ela saiu, ela decidiu que canta mais que as outras, foi fazer música dela sozinha, mas música não tá bom, é música podre mesmo, já. É mesmo música podre, já, é música podre, só o olho, já. Ou quando vê ela tem talento, mesmo essa banda que tem talento, quando vê que ela tem talento, eu não resolvi se me está com ela, por aqui. Já pronto, pra além da música, né, desculpa, normalmente é importante perguntar isso, porque as pessoas pensam que o Kikudrista não faz mais nada. Trabalha? Sim, trabalho, sim, trabalho. Eu trabalho na centralidade. Não fala, ei, calma aí, vamos interrapetar então, você fala, só trabalha. Tem marido? Não tem um marido e não tem um filho. Não perguntei não sobre o filho. E tu? Não, não tem um marido, também não tem um filho. Perguntei se você trabalha. Já foi até aí. Também não, trabalhou, trabalhou. É muito importante. Então, vocês, no momento, são vocês quem, tipo, pagam os vossos trabalhos, não é? Sim, sim. Não tem sofrido muitas tentações por parte dos produtores? Muitas, muitas mesmo. Pra mim, saí mesmo também lá no Jotamix, é porque ele também estava conquistar. Eu estava trabalhando bem, porque qualquer coisa é ciúme, vai te falar, já dá toque. Cheio, não sei o quê, não, não está bom. Um produtor, ele não pode ser mais namorado, era só artista, não vai ter o meu respeito. Mas é muito Jota. Também ouvi dizer do Jota Love, Jota Mix, mas quem não conhece o Jota Mix? Muito Jota, Jota gosta muito de pincel, já? E tu? Olha, pra já, a mesma coisa que ela disse, e eu respeito neste lado mesmo, porque nem qualquer pessoa que não vê, está vi atrás do sucesso, né? Mas eles vão começando, como posso dizer, Desculpa, dá-me passar. Pronto, querem-vos dar pincel. Oh, produtores, vocês estão a matar sonhos, tudo bem, são bonitinhos, mas elas só querem cantar. Mas vão me falar, vocês vão passar, maldito. Família, bom, vamos então ouvir a música das nossas manas, As Bafana. Depois vou deixar o contato na edição, vou deixar o contato. Eu vou puxar também no meu canal do YouTube. Vocês têm videoclip? Sim, sim, sim. Já? Está disponível já? Temos videoclip, ainda não tiramos da produtora, porque não dá para mostrar nos telefones, podem pegar, meter no WhatsApp e ar. Não parece que ele guarda a mão. Tudo guardado. Mas o vídeo está... Ah, vocês já pertencem a uma produtora, qual é o nome da vossa produtora? Não, nós não pertencemos a uma produtora, só vamos lá, tirar a mão. Mas eles estão me dando conta que não querem trabalhar mesmo, não querem mesmo. Nossa, interessante, mas... É o quê? Namoro. Só aí, já vamos, acabou. Essas coisas assim não, é verdade. Nós queremos o trabalho mesmo a sério. Sempre deixo minha mãe em casa mesmo, mas... E minha mãe gosta muito. A mãe gosta de Kuduro. Não desiste mesmo. Ela até me fala, mas eu tenho que cantar, por quê? Porque eu já tenho parado, eu tenho que me decepcionar mesmo, esse grupo tinha me decepcionado. E, ah, parei mesmo, fiquei parada, mas, de conta, não, não posso mais ficar parada. Peguei nela, eu tenho talento, peguei nela, decidi mesmo fazer. É verdade, quem é que... Vocês se inspiram em alguma cantora ou cantora? É assim, sim, sim. Quem? Olha lá, para já se inspiram na quem? Na Sandrinha. Sandrinha quem? Qual é a música dela? Sim. A minha irmã, a minha irmã do Pipito. A Sandrinha ainda canta? Ela canta. Então, ela canta. Gostou muito do Pipito? A música. E a música, gostei, gosto dela, superfim dela. E eu espero, pelo menos, ter uma oportunidade na vida dela para a gente fazer uma música. Tá bom. Papai Zé Bepot, cuidar disso. E tu? Se inspiras em quem? Ei, a minha inspiração vem das Escapitibum. Ah, que amor! Tá bom. Família Boa, vamos tocar então a música das meninas que é Senta no... E aí, é assim, o moço entrou, aneve aqui forever. Vem, só colou, já não tá de escola. A forma da tropa é que tá de cuia. Agora a nome é rebola na estopa. E aí, rebola nas tropas. Não, não me dá. A tora é rabuda. Nosso nome é grande. Senta no Puchu. Pra a tora é madrana. Nosso nome é grande. Senta no Puchu. 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 Obrigado.